Música Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, estamos mais uma vez, mais uma quarta-feira ao vivo aqui no meio da loja da AgroSol com mais uma VetLives, sempre tirando as suas dúvidas ao vivo Muito obrigado pra você que nos acompanha nesse momento ao vivo aqui tanto pelo Facebook, quanto desse lado aqui está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Instagram Mais uma VetLives, tirando todas as suas dúvidas e claro, você participando com a gente mandando suas perguntas que hoje nós estamos aqui com a nossa convidada a doutora Karina Serafim, veterinária especialista em ortopedia e também, mais uma vez com a gente aqui a Simone Dinardo, também veterinária aqui da AgroSolo, sempre ajudando a gente fazendo as perguntas, tirando todas as suas dúvidas, tá? Rapidamente, vamos fazer uma abertura aqui, doutora doutora Karina, bem-vinda mas aqui na AgroSolo todo mundo na AgroSolo já te conhece há tantos anos, há tanto tempo hoje a gente vai falar desse assunto ortopedia, um assunto que interessa muita gente boa noite, seja bem-vinda Boa noite, gente, obrigada pelo convite Bom, como ele disse, meu nome é Karina Serafim estou aí atuando na área da ortopedia na verdade, desde 2017 trabalho também como clínica geral na Avenida Getúlio Vargas ali no Centro Veterinário de Bauru e trabalho também em parceria com o doutor Frederico Bruschi da Pet Center Legal, muito bem então é o seguinte, pode começar as perguntas que a gente já vai encaminhar aqui para a doutora Karina Simone Dinardo, boa noite mais uma vez com a gente um assunto muito importante, né Simone? Boa noite, gente eu gostaria de lembrar que a Karina é mais uma veterinária mais uma amiga que vem aqui hoje para que a gente saiba que existem as especialidades, né? que os tutores saibam que hoje os cachorrinhos, os gatinhos eles têm muito mais auxílio muito mais como ser bem tratado no caso de uma doença do que a gente tinha um tempo atrás então que a gente pode fazer realmente tudo por eles e a Karina vai falar de ortopedia então, Karina, vamos lá eu acho que um dos assuntos que a gente podia começar a falar que eu acho que é muito conhecido é sobre a luxação de patela né? esse nome feio falando do joelho aí do cachorrinho então vamos lá, Karina o que você podia falar para a gente sobre luxação de patela? é, a luxação de patela ela é um assunto extremamente comum no atendimento clínico geral né? como você mesmo disse é, ali nós estamos falando de uma doença do joelho do cão, né? é, lógico eu estou falando do cão que é o que mais a gente vê mas os gatos também tem, né? é, a luxação ela é assim na grande maioria das vezes ela acomete os cães de raças pequenas, né? é, existem também luxações de cães de raça grande menos a casuística é menor mas existem também mas assim é, a luxação de patela quando a gente fala isso o tutor fica meio perdido o que que é isso, né? é, então a gente quando fala-se de patela a gente fala de um ossinho ali do osso cesamóide aquele osso que fica é, ajudando uma força ali entre fêmur e entre tíbia, né? a única coisa que eu penso que eu vejo que chega muito pra gente ali na clínica e fala é, meu bicho tá mancando e me falaram que é luxação como que corrige isso, né? é o que mais a gente encontra as dúvidas do pessoal na verdade eu gosto de deixar claro pra eles que o joelhinho a patelinha ali sair do lugar é é só uma é um sinal na verdade é uma síndrome ali de que outras coisas estão erradas, né? então o probleminha não é só é a rótula ali, né? como falava antigamente o ossinho semasamóide saindo daquela troclea daquele sulco o problema vai um pouquinho mais além legal o pessoal seguinte tanto no Insta quanto no Face o pessoal já pode enviar as perguntas teve inclusive gente que já passou hoje à tarde aqui achou interessante o assunto e deixou a pergunta, né Simone? sim, sem dúvida ó uma amiga nossa deixou assim Karina gostaria de saber se é verdade que é recomendado para o bulldog francês evitar subir descer escadas camas e sofás tá é não só para o bulldog francês, né? aliás todos os cães aí essa o fato de subir e descer é sim um trauma bastante grande um impacto grande para eles o fator ambiente é muito importante na clínica de pequenos porque a influência do piso a influência do trauma do pular um sofá é baixo não isso aí a longo prazo a gente está forçando cartilagem está forçando ligamento está forçando articulação e o problema surge sim daí não só para o bulldog como de várias outras raças e os vira-latas também legal pessoal vamos mandando perguntas vamos participando com a gente o que tem de bom aqui para a gente aqui Simone? então Karina a gente estava falando de raça já então normalmente é mais raças pequenas e miniaturas tipo York Lhasa Shih Tzu Lulu da Pomerânia são as raças mais acometidas tá agora eu queria que você me falasse o seguinte então chegou um cachorrinho lá que você constatou que tem uma luxação de patela como que é feito como que a gente avalia esse grau de luxação no mais leve ao mais grave como é que é feito isso? ó então é a avaliação inclusive é legal essa pergunta por quê? porque na verdade muitas vezes a gente atende pessoas que vem de outros colegas já com radiografias de joelho e tal é ajuda em partes entretanto não tanto por quê? porque a avaliação clínica é primordial é ela que vai falar para a gente que grau é essa luxação exatamente é ela é o toque é a mão do clínico através do toque eu vou saber se ele está num grau 1 a luxação ela vai do grau 1 ao grau 4 onde é o grau mais grave né e através desse diagnóstico do grau é que eu vou focar no tratamento então isso é extremamente importante aí a importância do especialista porque ele precisa saber que grau é essa essa luxação para que eu possa corrigir e eu eu falo sempre eu falo sempre que assim não basta dizer que o ossinho saiu da tróclea saiu do sulco né ele na verdade ele só saiu porque outras coisas estão erradas ou seja existe um desvio angular ou do fêmur ou da tíbia ou dos dois então a gente precisa sim de uma radiografia mas mais importante que uma radiografia do joelho é a gente ter uma radiografia bem perfeita separada do fêmur separada da tíbia porque eu preciso colocar eles bem alinhadinho para entender aonde está o desvio porque a partir daí eu consigo tratar a luxação de patela então a luxação em si eu vou tratar como eu vou corrigir sim o sulco troclear que na grande maioria ele está raso e por isso que a patela sai do eixo só que se eu não corrigir o ossinho que está torto vamos falar desse jeito ela vai continuar saindo e por isso a gente atende muita recidiva 50% a recidiva se não tratada corretamente ou seja se não corrigir o ângulo que está errado tem que quebrar de novo depois se estiver errado alguma coisa eu falo por mim que uma vez eu quebrei esse dedinho aqui e aí o doutor doutor cabelo ele chegou assim nossa ficou muito bom e aí eu nem percebi a hora que eu vi ele quebrou meu dedo assim eu quase aborri de dor daí ele explicou depois que ele não poderia me falar que eu ia quebrar meu dedo porque eu não ia deixar lógico e aí ficou correto tem que fazer isso ou não? para falar a verdade vamos falar do jeito que você está falando tem que quebrar muitas vezes o ossinho porque o que acontece se esse osso está torto seja o fêmur ou a tíbia o que a gente faz? existem técnicas aí eu acho que não é o foco agora mas existem técnicas que a gente vai fazer o que? a gente faz uma cunha existem várias vertentes aí umas que usam fechado outra aberto mas na grande maioria você faz o que? você tem que corrigir o ângulo você não consegue ter um negócio torto e você não quebrar ele para pôr ele reto de novo então na grande maioria das vezes a gente faz a correção do sulco que o que acontece existe um sulco troclear onde ele estando raso a patela não para nele mas para parar nele a gente aumenta esse sulco sim e corrige o ângulo então quebra o osso põe uma placa lá trata a gente faz uma fratura né? mas para corrigir o problema para que não haja recidiva entendi é uma fratura do bem é uma fratura do bem dá para acreditar que existe fratura do bem mas existe né? tem mais perguntas aqui? Karina, então pelo que você está me dizendo mesmo o cachorrinho que foi vamos supor ele fez a cirurgia se ele chega e volta para casa num piso liso subindo escada ou seja ele tem um manejo errado essa fratura pode voltar a acontecer mesmo pós cirurgia? pode é na verdade é assim uma vez corrigido o problema de forma adequada ele continua correndo riscos com relação ao piso não só do problema de uma nova fratura como de a sobrecarga de articulações e aí uma vez que você está sobrecarregando toda aquela estrutura que está porque assim os ossos estão ali e ao redor dele existe músculo existe ligamento existe as cartilagens a gente precisa tratar tudo isso para que juntos eles fortaleçam as articulações e aí a gente evite esses problemas eu gosto de falar que os dois pês que são os inimigos aí que é o piso e o peso né? então a gente tem que tomar cuidado com esses dois fatores que são essenciais muito bem vamos lá Simone o que tem de bom aí para a gente é Karina tentando terminar agora a luxação de patela em que casos assim tem como você dizer quando é indicado a cirurgia por exemplo a partir do grau 3 é ou não dá para ter uma noção assim? dá dá sim na verdade a gente se baseia exatamente nos graus para a gente definir quando ou não operar o grau 1 como eu disse ela é do grau 1 ao grau 4 o grau 1 é aquele mais leve né? onde na verdade a patelinha sai do lugar se eu ajudar ela a sair então eu coloco minha mão forço um pouquinho o joelhinho a patela sai do lugar só que quando eu solto minha mão a patela volta para o sulco então aí nesse caso eu não penso em cirurgia nesse caso eu penso em todo o manejo questão ambiental nutracêutico tem uma série de coisas que a gente pode fazer hoje a partir antigamente se falava em cirurgias a partir de grau 3 hoje a gente fala que a partir de grau 2 já existe um desvio já tem alguma coisa que não está legal então a partir de grau 2 a gente deve já pensar em cirurgia como que eu falo? ai qual que é? é grau 1 ou grau 2? por isso eu falo é importante porque não existe eu já peguei casos de ah é grau o grau está entre 1 e 2 não existe é muito distinto os graus então no grau 2 a patela vai sair sozinha e vai voltar sozinha então você pega a patinha você mexeu ela sai e volta sem você fazer força nenhuma no grau 3 e no grau 4 essa patela já fica fora ela não fica no sulco trocleário então eu já sei que a diferença é que no 3 embora ela já fique fora como no grau 4 na 3 se eu fizer um manejo ela vai voltar para o sulco só que eu solto eu libero ela sai de novo diferente do grau 4 aonde ela não ela está fora e ela não vai voltar para o sulco em hipótese alguma o desvio angular aí é muito grave então é um grau bem comprometedor mesmo existe muita dor existe uma artrose muito grande então se fala em cirurgia já a partir de grau 2 legal pessoal pode continuar mandando pergunta para a gente aqui que a doutora Karina vai tirar as dúvidas doutora Karina especialista em ortopedia a gente está falando hoje aqui sobre luxação de patela displasia coxo femoral e também fraturas abertas o que nós temos de bom aqui Simone Karina a gente acho que falou agora a gente estava falando mais de cachorro pequenininho de uma coisa que eu cometi a mais dos pequenininhos a displasia coxo femoral não que não possa acontecer nos pequenos mas ela é prioridade normalmente dos grandes né dos dogue alemão do labrador do golden do rottweiler é assim mesmo agora explica para a gente então o que é a displasia coxo femoral é eu vou realmente o que a Simone falou é isso é assim é lógico volto a dizer as luxações são mais comuns em cães pequenos luxações mediais né lateral um pouco menos mas ainda assim acomete os grandes assim como a displasia coxo femoral ela não só acomete os cães grandes na clínica é o que mais se pega mas os cães pequenos e raças assim é pudo é chih tzu é o é cocker são raças completamente que a gente pega muito de fato né e no caso da displasia eu acho até engraçado que as vezes as pessoas falam ai meu cachorro é bonitinho ele olha o jeito que ele anda rebolando então já vamos prestar atenção no rebolar do cachorro né o que que acontece na displasia na verdade a displasia ela ocorre quando não conseguimos uma articulação entre acetábulo o acetábulo ele é muito raso e ele não consegue ter uma congruência com a cabeça do fêmur então o que que acontece por ele ter um um crescimento muito precoce do acetábulo ele se torna raso a cabeça do fêmur não consegue se manter naquele local ele vai se fazer uma remodelação vai fazer osteófitos algumas algumas anormalidades ali levando a artroses e tudo mais uma coisa legal da displasia é que muitas vezes o tutor chega pra gente com um cão já mais velho com bastante dor e ai ele leva até a clínica mas na verdade o diagnóstico se ele for feito precoce a gente consegue evitar essa dor da velhice até porque os cães hoje vivem muito mais do que antigamente pode se dizer e ai a gente pega muito cão idoso com dor intensa e ai pra você conseguir reverter esse quadro é muito complicado porque na grande maioria das vezes pra gente aqui no nosso interior você não consegue muitas abordagens cirúrgicas no sentido do tutor aceitar então ai a gente acaba tendo que fazer sempre manejos mais assim que não tem respostas tão imediatas manejos bons mas não com tão boas respostas e ai então basicamente a displasia é isso é uma articulação errada ali do quadril e gerando artroses e por isso as dores e todo o resto do problema porque uma vez que não está certo aqui em cima vai prejudicar aqui embaixo o joelho a gente volta pro joelho legal tem um o Jerônimo o Jerônimo Godeguesi ele tem um poodle ele está perguntando o seguinte se existem cachorros com ossos mais frágeis que os outros assim imagino que pelo tamanho talvez né é na verdade vamos dizer que os ossos são mais frágeis na verdade é assim falando-se de um cão de casa que é um cão que é bem nutrido e tudo mais ele tem o osso de acordo com a estrutura corpórea dele então por exemplo não é que um cachorro um fila o osso dele é mais forte mas ele é muito maior ele é muito mais pesado é compatível então eu acho que não na verdade ele vai ter o ossinho dele que é suficiente pra aguentar o peso dele exceto se ele for gordinho mandou mais uma pergunta aqui rapidamente o que fazer para minimizar essas dores de velhices do cachorrinho é na verdade essas dores aí é importante saber da onde está vindo a dor em primeiro lugar fechar um diagnóstico da dor e hoje eu vejo muitas gosto bastante da parte de nutracêuticos às vezes como ataque a gente é obrigado a entrar com os anti-inflamatórios analgésicos sempre o bichinho não pode ter dor de fato e a gente consegue levar o resto da vidinha dele com nutracêuticos são na verdade os colágenos coisas nesse sentido que ajuda e ajuda muito o nome é nutracêuticos nutracêuticos nunca tinha ouvido falar dessa palavra bonita Karina então até pensando nisso acho que uma coisa que era legal você explicar para o pessoal ele falou dos ossos serem fortes é muito comum aqui a gente ver as pessoas chegarem elas querem dar cálcio para o filhote e a gente explica que o cálcio ele não é só bonzinho ele pode ser um vilão na dose errada por isso que o importante na verdade é uma ração balanceada que contém o que ele precisa mas explica para a gente por que um cálcio por exemplo um suplemento de cálcio em excesso vai causar problema até para esse animalzinho com displasia com a chifemural por exemplo até isso até mesmo voltando ao que eu falei o que acontece na displasia a gente sabe que o acetábulo que é uma conchinha está segurando a cabeça do fêmur ele precisa realmente ser profundo precisa ter um encaixe perfeito se você por exemplo suplementa seu filhote ele precisa ter um crescimento normal ele precisa crescer na ordem normal dele se você acelera esse processo pode acontecer o que? um aceleramento é um fechamento precoce ali mesmo do acetábulo e ele não consegue ficar fundinho como deveria e aí ele não consegue segurar a cabeça do fêmur e aí por esta razão ele pode gerar o problema futuro que é a displasia né então é o que você falou mesmo eu acho assim é dar uma boa ração e de acordo com a embalagem não é deixar a ração à vontade ele precisa de tantas gramas dia é tantas gramas dia e aí evita esse tipo de problema legal Sueli Aparecida Camargo obrigado Sueli participando com a gente aqui no facebook mandando pergunta meu cachorro está com um ano e está com displasia o que eu posso fazer para resolver ele está medicado bem nutrido existe um meio de sanar esse problema doutora? na verdade o animal displásico a gente tem assim procedimentos cirúrgicos onde você tenta corrigir o problema ali então tem desde os mais tranquilos por exemplo denervações ou seja tentar tirar a dor ali momentânea não é uma coisa que vai ser eternamente como existem também as próteses de quadril existem cirurgias para isso mas o dela como tem um aninho e eu gosto de falar assim por isso é bom o diagnóstico precoce porque diferente por exemplo da luxação de patela onde você não precisa teoricamente de um raio X para você fechar um diagnóstico a displasia se você acompanha seu animal no primeiro ano de vida e já vai com o intuito da prevenção da doença um raio X é completamente importante é um padrão ouro para já diagnosticar o início do problema embora se fala pelo método de radiografia oufa que a partir de dois anos você terminou o crescimento ósseo e ali você consegue de fato fechar o problema mas no primeiro ano de vida você já constata e ela constatou então deu para perceber que ela procurou já ajuda a partir daí a gente tem uma série de coisas que podem sim ser feitas que são o que volto a dizer a palavra bonita os nutracêuticos algumas medicações hoje a gente tem cartofen uma medicação injetável tem muitas outras coisas por exemplo que auxiliam na dor eu tenho uma graças a Deus trabalho com uma grande equipe a gente tem bastante tratamento legal lá tem o Carol com implante de ouro tem lá o Moisés que vem com a gente aqui falando de célula tronco tem muitas coisas que vai ajudar o tutor a ver que o seu animal não precisa de medicação para a vida inteira ele precisa sim de um acompanhamento de um especialista para evitar que ele seja lá um idoso com dor um paciente tendo que tomar remédio para a vida inteira muito bem Simorinha Karina então fala para mim qual o momento certo para eu levar o meu cachorro e ter a certeza do diagnóstico e fechar esse diagnóstico de displasia no primeiro ano de vida existem alguns métodos radiográficos a gente nem precisa abordar isso nesse momento mas assim que eles ele é capaz de diagnosticar já a frouxidão ali a partir de dois meses do cão eu já consigo ver essa frouxidão que já me mostra que ele pode ter uma displasia então é muito precoce mesmo então assim você tem um filhote acompanha espera lá passou as vacinas vão esperar vacinar e aí leva para a clínica e faz esse acompanhamento então é desde novinho mesmo no primeiro ano de vida você já pode fechar a Sueli Aparecida Camargo aqui é a mesma que mandou aquela pergunta ela está querendo saber o endereço da sua clínica para ir lá pode falar Avenida Getúlio Vargas 15 e 28 vai lá Sueli vai ter um desconto especial Centro Veterinário de Bauru lá no Centro Veterinário pode passar lá já levei muito meu cachorro lá legal Simone vamos lá o que tem de bom Carina então estava vendo aqui até nas anotações que você mesmo fez então a gente tem que lembrar que o cachorro tem tudo isso ele vai poder ter fisioterapia acupuntura células-tronco voltando naquilo que nós falamos no início hoje em dia procurando um especialista você vai ter uma forma muito maior para ajudar o seu cãozinho né Carina gato também tem desplasia a gente esquece deles né coitado mas eles tem também mais ou menos ou igual não é bem menos na verdade o gato ele assim ele tem dor obviamente mas o limiar de dor do gato é mais difícil de você notar então assim algumas raças por exemplo menicum é comum você observar mais casos de displasia mas não é uma raça que a gente quase vê então a gente quase não vê mesmo então assim mas existem a luxação existe para gato também então é por bem os tutores saberem disso mesmo porque acho que a última coisa que eles pensam na dor do animal de claudicação eles pensam na displasia em si que a gente liga mais a cão né em especial em cão grande até porque a gente dá a impressão que o gato é um negócio mais macio né que ele anda em cima de um ele pula ele não sente dor né incrível mas sente né tem algum arquivo que você queira mostrar alguma coisa já colocou tudo né já colocou né é a equipe aqui é boa né rapaz parece que parece que sabe o que está fazendo ali tem um pouco de experiência né vamos lá Simone aqui que nós temos de bom o pessoal pode continuar mandando pergunta aqui participando com a gente tá que hoje o assunto é muito legal é muito interessante já chegou animal acidentado assim que você olhou e falou assim meu Deus por onde eu começo complicado né isso deve aparecer muito né muito 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 então assim eu volto a dizer até comentei com a doutora Simone eu trabalho num hospital 24 horas a gente também atua como clínico geral então por ser um hospital aberto 24 horas está aí desde 1996 na cidade é bem conhecido então a gente atende muito trauma muito a gente até brinca ah domingo é dia de atropelado e realmente é dia de atropelado então isso é sempre sempre todo tipo de fratura vamos lá Simone o que tem de bom então já vou pegar o gancho da Karina e vamos falar de abordagem de fraturas tá então vamos lá Karina pensando a gente sabe que vai ter uma fratura que a gente chamava uma fratura exposta eu vou ter uma fratura que não é exposta aquele animalzinho que às vezes o dono acha que deu uma batidinha de leve ele tá mancando mas não deve ter fraturado como é que a gente deve proceder com essas fraturas? é a fratura exposta ela é uma fratura extremamente importante pra quem assim normalmente a gente pensa ai quebrou a gente focar no osso só não lógico você atendeu um atropelado um paciente fraturado você vai primeiro saber se todos os demais parâmetros estão normais eu gosto de falar sempre porque quando eu atendo um fraturado a pessoa fica olha a pata do meu cachorro o jeito que tá olha não sei o que e eu falo muitas vezes ninguém vai morrer assim tão rápido só porque o osso quebrou então vamos primeiro cuidar de todo o resto ai a fratura exposta ela é uma fratura que a gente já quando a gente pega na grande maioria das vezes já vem com uma abordagem muito errada no sentido de que as pessoas não tem conhecimento por isso que é legal falar aconteceu um atropelado normalmente eles embrulham lá uma toalha sai correndo e vem qual que é o grande risco de uma fratura exposta uma fratura aberta é a contaminação né então a gente precisa ter todo um manejo de cuidado daquela fratura aberta essa fratura aberta a gente pode pegar desde uma fratura com um furinho que as vezes a pessoa acha que não é nada mas é um meio aberto é um foco de contaminação sim tanto que as fraturas abertas elas são graduadas também a gente gradua de grau 1 ao grau 3 né o grau 3 ainda se subdivide pra ajudar a gente um pouco mais ainda exatamente por isso porque dependendo da extensão da lesão é o grau maior de contaminação né então é importante que o clínico tome cuidado nessa primeira impressão da fratura pra que? ele precisa ter um cuidado primeiro pra depois a gente operar porque isso é fundamental porque muitas vezes ela não tá descontaminada você opera um osso fecha e aí surgem os os grandes problemas futuros lá osteosmilites uma série de outras coisas né vamos lá Simone Carina então pensando nisso também por exemplo o clínico que atendeu e vai passar pra você pra fazer uma cirurgia é essa cirurgia normalmente às vezes não é realizada no dia eu preciso de um período pra estabilizar tudo isso né eu preciso usar os anti-inflamatórios eu preciso cuidar dessa ferida pra deixar o animal bem tem um período mais ou menos que tem que ser esperado antes disso ou não cada caso é um caso cada caso é um caso realmente então assim eu até passei algumas fotos que gradua essa fratura por exemplo o grau 1 que é aquele furinho eu gosto de dar exatamente as medidas ali se tem um furinho de até um centímetro é um grauzinho leve então existe um foco de infecção a gente deve sim tratar aquele foco é um cuidado mais tranquilo e você normalmente já pode operar o bichinho então você vai cuidar os próprios antibióticos ali que você vai fazer junto pela cirurgia em si que num período onde você usa o antibiótico até você tirar o ponto já tá tudo resolvido na fratura quando a lesão é maior mais extensa por exemplo num grau 2 você tem um acometimento maior ele vai assim de uma lesão uma ferida de 1 a 10 centímetros já é uma fratura num grau 2 moderado você tem mais dilaceração de musculatura de tecidos ela preocupa um pouco mais então existe uma abordagem do clínico pra esse tipo de lesão que seria o que? lavar muito bem inclusive existe uma ordem que diz exatamente a quantidade de litros de soro que você deve usar em cada tipo de fratura exposta aonde eles falam lava olha a quantidade de soro lava com 3 litros de soro de solução fisiológica uma fratura de grau 1 ou seja de 1 centímetro ou seja tem que lavar muito bem eu gosto de falar ainda mais que essa pandemia toda os nossos inimigos são invisíveis mesmo então isso é muito grave então não usar soluções como clorexidine povidine nada disso você vai lavar muito bem com uma pressão adequada a pressão adequada é importante também então eu falo pra clínico por exemplo eu sei que não é o foco aqui pega uma seringa de 20 ml coloca lá aquele cateter cor de rosa vai lavando uma fridinha pequena você usa lá uns 3 litros ah uma fridinha já é uma fratura aberta num tamanho um pouco maior a extensão dela tá até 10 centímetros pode usar 6 litros de fisiológica ah é maior do que parece ser muito né parece muito parece muito ah é mais grave que isso até maior que 10 centímetros usa 9 litros pelo menos de fisiológica pra lavar muitíssimo bem e aí o veterinário que atendeu essa fratura o que ele tem que fazer de imediato ele tem que além de lavar tem todo um um cuidado um cuidado uma ordem que ele poderia seguir como por exemplo é fazer eu gosto de usar o gel de ultrassom que ele é a base de água jogar toda depois de muito bem lavado joga naquela ferida depois você vai lavar de novo joga naquela ferida tira todo pelo ao redor protege com gás estéreo põe uma faixa por cima você tem que mandar aquela fratura pro médico que vai operar completamente descontaminada ou pelo menos muito descontaminada né então deixa muito bem protegida e aí encaminha e o quanto antes entrar com antibiótico né pedir pra contar algum caso pra gente algum caso que todos esses anos experiência que você tem doutora doutora Karina alguma coisa que apareceu que surgiu de madrugada que marcou exatamente algum caso né tem um caso de uma cachorrinha que a gente colocou o nome dela de Rita ela foi uma cachorrinha atendida pela doutora Carol né que é a nossa grande amiga lá a menina do ouro né do implante de ouro ela atendeu essa cachorrinha o tutor falou que nem era dele na verdade ela ficava num campo ele viu ela ser atropelada era uma pessoa extremamente humilde e a gente se sensibilizou com a situação e acolheu a cachorrinha pra gente então ela tava com uma fratura do membro pélvico né ela tinha uma fratura na patinha de trás tinha todos os dígitos dela lá expostos ela tinha uma lesão extremamente contaminada feia já com foco necrótico tava muito feia e a gente pôde acompanhar do começo ao fim porque a gente ficou com ela na clínica então ela foi uma cachorra que durou mais ou menos a descontaminação você falou pra mim quando operar né inclusive depende lógico mas normalmente a gente depois eu até falo um pouco mais mas a gente a fratura é extremamente aberta às vezes a gente espera com com fixador externo até que você faça completamente a descontaminação então isso pode de repente 15, 20 dias pra você mexer e essa cachorrinha foi uma que a gente ela não foi pra cirurgia inclusive porque ela tinha fratura exposta mas ela não tinha fraturado ela tinha fraturado todos os dígitos dela mas não tinha fratura de osso longo e por ser extremamente carente até então a gente fez o manejo e ela ficou extremamente bem e a ferida dela a gente conseguiu graças a Deus cicatrizar depois de acho que uns 40 dias a dela pra fechar completamente foi uma extensão foi uma extensão muito grande mas ela ficou muito bem hoje ela tá muito ela foi adotada por uma estagiária ela um tutor um dono carinhoso legal e a Rita tá lá então até hoje tem mais pergunta pra gente é esse Mônica como que tá de pergunta que tá acabando nosso tempo né tu tá com 30 já minutos 33 minutos vamos pras últimas perguntas né senhor Henrique é né então vamos encerrando vamos passar rápido doutora doutora tava preocupada aqui meu Deus do céu que esse negócio nunca ia acabar tá vendo tá acabando já ai que bom meu Deus do céu eu prefiro conversar pelo whatsapp vamos lá vamos pessoalmente na clínica ou pessoalmente na clínica melhor ainda né melhor ainda Karina voltando só uma coisa que eu acho que a gente podia uma coisa pras pessoas a gente falando de displasia coxo femoral que ela é hereditária né então a pessoa que tem aquela cachorrinha que ela ama muito mas essa cachorrinha tem a displasia e ela quer colocar a cachorrinha pra cruzar ela deveria pensar muito bem antes de fazer isso né com certeza eu até gosto de falar que a displasia ela é uma doença ela carrega o gene da displasia já né embora uma doença considerada do desenvolvimento porque ela não nasce com ela ela vem desenvolvendo ao longo do tempo mas uma vez que existe o gene é por aí que a gente acaba com essa displasia né então a gente tem que realmente tirar ela da reprodução então não é aconselhado mesmo muito bem pessoal muito obrigado doutora Karina Serafim muito obrigado pelo assunto de hoje por trazer tantas informações importantes Simone mais uma vez obrigado por estar aqui com a gente me ajudando sempre eu que agradeço Karina obrigada pelos conhecimentos todos aqui tá obrigada mesmo doutora considerações finais muito obrigado obrigada a vocês gente fico muito feliz com o convite passou um nervoso agora que acabou tá bom obrigada mesmo tchau pessoal um beijo a todos fiquem com Deus e até quarta-feira que vem com mais uma edição do Vete Lives tchau até quarta valeu pessoal tchau